Watchmen é uma HQ da DC feita por Alan Moore e Dave Gibbons em 1986 e que ganhou um filme adaptando a história em 2009 dirigido por Zack Snyder. O filme divide opiniões, mas a HQ é de uma qualidade indiscutível. Pra mim, o filme é sim muito bom, com um final problemático, mas quando comparado com o material original, a gente percebe certas diferenças nas interpretações da história e dos personagens. Mas esse vídeo não é pra falar da qualidade do filme e nem pra falar se as mudanças foram pra melhor ou pra pior, e sim pra apontar as principais diferenças da adaptação com a obra original, já que o filme tenta ser uma reprodução fiel da HQ de Alan Moore. E obviamente que nesse vídeo vai ter spoilers tanto do filme quanto do quadrinho. Então a lista de hoje é sobre 18 diferenças entre o filme e a HQ de Watchmen. Começando logo com uma cena no início do filme. Na HQ original, o comediante brinca fazendo um comentário sobre nem perguntarem onde ele tava no dia em que o presidente Kennedy morreu. Nesse comentário, fica no ar pro leitor entender o que achar melhor. E na HQ antes de Watchmen, mesmo muita gente não gostando, mas ela é canônica, mostra que nesse dia ele tava se lamentando pela morte do seu amigo John Kennedy ao lado do vilão Moloch. E no filme, existe uma cena onde mostra explicitamente o comediante sendo responsável pela morte do ex-presidente. Hollis Mason, o primeiro coruja, comenta no filme que os primeiros vigilantes mascarados eram basicamente policiais que tinham a intenção de buscar justiça de outra forma. Essa fala contradiz duas coisas importantes da HQ. Primeiro, só Hollis Mason era de fato um policial. E segundo, tira a importância do Justiça Encapuzada como sendo o primeiro, o pontapé inicial e até mesmo a inspiração pro surgimento dos outros mascarados. A interação com os personagens da primeira geração de mascarados é bem menor no filme. E em certas partes, é até inexistente. Como por exemplo, na reunião dos Crime Busters. No quadrinho, é o Capitão Metrópole que reúne o grupo na intenção de resgatar algo como existiu antes com os Minutemen. Mas essa tentativa falha devido ao comediante. E no filme, quem tenta fazer essa reunião é o Ozyman Dias. Inclusive chamando a equipe de Watchmen e não de Crime Busters ou traduzido como Combatentes do Crime. Nessa mesma reunião, acontece o primeiro encontro entre Comediante e Espectral. Nessa época, ela não sabia que ele era o seu verdadeiro pai. E quando Sally surge pra tirá-la dali nos quadrinhos, o comediante questiona o porquê dela se irritar tanto. Ele achava que já tinha ficado tudo bem entre eles. E enquanto Sally leva a filha, no carro, Laurie olha pra trás e vê o comediante com uma expressão triste. Isso é um dos indícios usados depois pra que a própria Laurie juntasse os pontos e assumisse pra ela mesma algo que ela nunca quis assumir. Que Edward Blake, o comediante, era o seu verdadeiro pai. Enquanto no filme, Sally só puxa a filha, xinga o comediante e vai embora. A descoberta de que ele é o verdadeiro pai de Laurie vem pelo próprio Dr. Manhattan. No começo da HQ, quando Rorschach passa a avisar os outros antigos vigilantes sobre um possível assassino de mascarados, ele tem um leve atrito com Ozymandias, o acusando de se vender e ganhar com a sua imagem. Tanto que nesse momento, ele bagunça os action figures de Adrian, debochando deles. Enquanto no filme, é Dan, o coruja, quem vai conversar com Ozymandias. Isso omite parte da personalidade do Rorschach e em vez de Dan debochar dos bonecos, é como se ele os admirasse. Obviamente uma cena que foi alterada pra que o próprio filme não prejudicasse a venda de action figures. Sobre o coruja e Ozymandias ainda, os dois são os que tem os uniformes mais diferentes de uma obra pra outra. Mas o que chama mais a atenção é o visual do coruja. Além do uniforme parecer muito mais um uniforme tático, o seu corpo em 1985 no filme é bem mais atlético que na HQ. O personagem é o que mais sente a falta de usar máscara e uniforme. E o seu corpo reflete isso também, sendo até mais obeso no quadrinho e andando até mesmo numa forma mais curvada. Isso leva a outro ponto sobre ele, a personalidade do coruja. A ideia como um todo do quadrinho é ser uma crítica aos heróis, colocando-os com personalidades mais reais e Dan é um dos mais afetados. Na HQ, ele é um homem sem confiança em si mesmo, se depreciando e se autodesprezando, como por exemplo quando o Laurie elogia o seu antigo equipamento de coruja e ele diz que aquilo não é nada demais. O seu inconsciente é tão inseguro que ele se sente impotente ao tentar ter relações com a Laurie, mas ele sonha e realmente consegue depois pelo fato de estar usando o uniforme. Originalmente ele foi inspirado no Besouro Azul, mas no filme, mesmo tendo-se aposentado, o coruja é mais confiante e poderoso, muito mais seguro de si mesmo parecendo que não. É como se na adaptação ele fosse uma espécie de Batman aposentado. Outra coisa é que no filme, os vigilantes são muito mais poderosos. Na HQ, só o Dr. Manhattan tem poderes e os outros personagens são habilidosos sim, mas no nível humano. O único que chega ao máximo é o Ozymandias, que nunca deixou de treinar o seu corpo e reflexos. Mas no filme, todos pulam como super-heróis, fazem acrobacias inimagináveis para um ser humano comum, destroem paredes com as mãos, lutam com vários inimigos sem nem parecer cansados e coisas desse tipo. O filme acaba glamorizando a figura do herói, enquanto a HQ tenta desconstruir e separar a imagem do herói do vigilante mascarado. Outro personagem que teve algumas modificações significativas na personalidade foi o Rorschach. No filme, ele é retraído e extremista às vezes, mas nos quadrinhos, além disso, ele é um sociopata que admirava a postura e ações do comediante, por exemplo. Além de amplamente demonstrar desconforto com mulheres e homossexuais. Esses são pequenos detalhes deixados de lado do filme para não colocá-lo com uma imagem negativa, o que acabou fazendo dele um dos personagens preferidos, principalmente de quem só assistiu ao filme. Algo que influenciou Walter Kovacs a se tornar de fato o Rorschach foi o assassinato de uma garotinha, e a resolução disso teve uma alteração entre as duas versões. No filme, ao encontrar o assassino, o Rorschach o mata com golpes de cutelo na sua cabeça. Na HQ, o Rorschach o prende e deixa o cutelo ao lado, enquanto coloca fogo na casa. O assassino tinha a escolha de se mutilar e fugir dali, mas o homem nunca saiu do local. E o Rorschach ficou uma hora na frente da casa, olhando o fogo e a fumaça preta que carregava a gordura humana. Esse tempo de contemplação da morte de um assassino foi o tempo que ele teve para refletir e perceber que não via Deus, e tudo que ele olhava era apenas um abismo escuro que olhava de volta para ele. Essa ideologia do abismo olhar de volta foi tão forte na personalidade do Rorschach que, ao contar sobre a sua origem ao psiquiatra Malcom Long, fez o médico ver a escuridão. Graças a toda essa construção na HQ, o Dr. Malcom é bastante afetado, sendo que ele passa de um homem bom para um homem perturbado ao ver a sociedade pelos olhos do Rorschach. Enquanto no filme, o Dr. Malcom apenas desiste de tratá-lo no primeiro dia de terapia, onde o vigilante já conta toda a sua história de uma só vez. Falando um pouco sobre o Dr. Manhattan agora, um mero detalhe que faz a diferença é o relógio esquecido na câmara de campo intrínseco que causou o acidente que lhe deu os poderes. No quadrinho, o relógio é de Jane Slater, a sua namorada na época. E no filme, o relógio é do próprio John Osterman. Essa diferença causa um pequeno conflito, porque toda a história e filosofia do Manhattan é baseada nas engrenagens de um relógio, porque o seu pai era um relojoeiro. E isso fez ver o universo como sendo um amontoado de ações movidas por várias engrenagens. Como por exemplo, o fato de ser filho de relogioeiro influenciou no fato do seu pai querer que John tivesse outra profissão. Isso o levou a Dilla Flats a conhecer Jane e quando o relógio dela quebrou, ele disse que o arrumaria, o que levou a esquecê-lo na câmara, indo pra lá pra buscar, o que levou ao acidente. Uma série de ações como se fossem engrenagens. Engrenagens que juntas fazem um todo funcionar, o que influencia inclusive a forma do Dr. Manhattan de se reconstruir pedaço por pedaço, engrenagem por engrenagem. Mas toda essa filosofia só fica no quadrinho. Depois da transformação de John em Dr. Manhattan, na HQ a gente vai vendo uma lenta progressão da perda da sua humanidade, onde com o tempo ele vai perdendo interesse nos humanos, e o seu uniforme representa isso também, onde cada vez ele vai usando menos roupa, já que a vestimenta é um costume humano e não de um ser divino como ele. Então essa progressão foi sendo alcançada aos poucos, e no filme, imediatamente depois da sua transformação, ele já era uma espécie de deus sem interesse na vida humana. Indo agora para o personagem mais descaracterizado do filme, Ozymandias. No quadrinho, ele é um herói bondoso e fraternal, que depois de um tempo, vendo a humanidade decair e vendo a chegada de uma guerra nuclear, decide sacrificar a sua própria moralidade por um bem maior. Enquanto no filme, ele inicia como herói, mas com um ar prepotente, querendo ser e agir como o líder. Esnobe e com um ar de que tem algo de errado nele. Desde o começo, dá para saber que ele não é tão heróico assim como os outros personagens, né? E a parte com a maior alteração no filme envolve Ozymandias e o Dr. Manhattan, que é o final da história. No quadrinho, o plano de Ozymandias para unir o mundo num só e acabar com o perigo da guerra nuclear foi criar uma criatura parecida com uma lula gigantesca como se fosse um alienígena. E além disso, causando uma explosão que afetaria a mente dos sobreviventes desse ataque, que ficariam com medo de uma invasão e se uniriam contra um mal maior. Só que no filme, o plano era emular os poderes do Dr. Manhattan para causar o ataque que deveria criar a mesma sensação. Como se esse ser quase divino tivesse enlouquecido e usado seus poderes contra o próprio planeta. O problema do final do filme é que mesmo criando esse pensamento, o Dr. Manhattan foi anunciado desde sempre como o Superman americano. Ele foi extremamente usado pelo governo dos Estados Unidos. Então independente dele ter enlouquecido e atacado Nova York, isso seria um ótimo momento para a União Soviética atacar também, em vez de parar o avanço depois de uma arma norte-americana ter saído do controle. Todo esse plano também cria uma outra diferença com a HQ. A utilização de vários artistas e cientistas para fazer a criatura numa ilha remota não existe no filme. A ilha que o comediante viu numa de suas viagens. E as duas últimas diferenças dessa lista são bem no finalzinho da história. Quando o Dr. Manhattan mata o Rorschach para evitar que ele conte ao mundo sobre o plano de Ozymandias e estrague a paz mundial, no filme o Coruja vai atrás preocupado com seu antigo companheiro e vê a cena. Enquanto no quadrinho ninguém viu o que aconteceu porque o Coruja ficou com a Espectral dentro da instalação se lamentando pelas mortes em Nova York, mas entendendo que era a única solução. E mesmo depois de tudo que aconteceu, os Estados Unidos continuaram com a Lei Keen em vigor, que proibia a atuação de vigilantes mascarados. E como o Coruja e a Espectral quebraram a lei, no quadrinho eles ainda são fugitivos da polícia e por isso assumem novas identidades onde desaparecem para seguir a vida com outros nomes inclusive. Enquanto o filme parece esquecer a Lei Keen, mantendo o casal normalmente sem precisar se esconder ou fugir de qualquer coisa. Além dessas diferenças, existem coisas no filme que foram acrescentadas na versão estendida, como por exemplo a animação sobre o Cargueiro Negro e a morte de Hollis Mason. Mas como eu disse, a ideia aqui não é falar da qualidade da adaptação, mas sim apontar as diferenças com a obra original. Então deixa você agora aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o filme. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Tchau. Tchau.